Fala pessoal, aqui é o Rafa e galera, olha só, hoje eu queria dar algumas dicas pra vocês aqui sobre a nova interface que chegou com o update Assassin aqui no Lineage 2A, em oficial americano, tá? Antes de começar o vídeo, é claro, se puder deixar um gostei, eu agradeço, ajuda muito o canal. Bom galera, eu acabei mexendo um pouco aqui na interface, né, e eu achei interessante fazer um vídeo pra vocês com algumas funções novas, algumas funções que foram retiradas e outras que foram adicionadas, tá bom? Então, a primeira coisa que eu queria comentar aqui é em relação à janela de dano, né? Vocês estão vendo aqui que eu consegui separar a janela de drops da janela de chat, isso já me deu uma certa... Já fiquei mais confortável assim, tá? Eu vou ensinar pra vocês como é que eu fiz isso, mas a janela de dano, aquele dano que a gente recebia, né, via dos mobs, do player, isso realmente não tem mais no Lineage 2A, hein, galera? Foi retirado com o update Assassin, tá bom? Procurei, procurei, mas não tem mesmo. Beleza? Eu vou começar então, galera, pela interface aqui no menu. Não sei se vocês já perceberam, mas a gente consegue clicar no menu e editar, ó. Edit, achei bem interessante. Tá vendo ali embaixo os botõezinhos? Olha, eu posso tirar o meu inventário, a tendência check, skills, tá vendo? Vai sumindo tudo ali embaixo, ó. Teleporte, eu posso colocar o que eu quiser de atalho, achei bem interessante, cara. Então, por exemplo, eu quero deixar só o equipamento e o teleporte. Você vem aqui, aplica, e aí fica só o que você colocou, né? World Trade, Quest, o equipamento, que é o inventário, e o teleporte. Bem útil isso aqui. Então, você pode colocar só as coisas que você mais usa. Por exemplo, eu uso bastante collection. Isso aqui não, Quest, a tendência check, skills. E acho que só. Então, eu acabo deixando assim, no meu caso, né? Beleza? Então, essa aqui é a primeira função aí da interface. Que eu achei legal destacar aqui pra vocês. Uma outra função, em relação aos buffs, você pode minimizar agora os buffs, clicando nesse botãozinho aqui, ó. Do lado do Might, tá vendo? Tem um 13. Você pode minimizar os buffs, né? E colocar onde você quiser, cada uma das barras. É separado os buffs, tal. Eu achei bem legal também. Você pode deixar onde você quiser. A barra de HP é a mesma coisa. Você pode deixar aqui, ó. Tem gente que gosta de deixar no centro da tela, né? Eu já não gosto. Então, isso aqui ficou bem legal também. Agora, a gente consegue ver a barrinha de CP, apesar de não ver a quantidade. Mas a gente enxerga mais agora a barra de CP. Deixa eu colocar de volta ali, porque eu prefiro ali no cantinho. Pronto. Outra mudança que eu queria destacar, em relação à janela de skills, tá? Que é o Alt K. Que mudou bastante. Vocês estão vendo aqui que ficou gigante. A gente tem aqui as ativas, passivas e as que a gente pode aprender. Agora, você precisa clicar com o botão direito. Direito do mouse. E aí, se você tem alguma skill pra aprender. Por exemplo, deixa eu pegar aqui a Song Earth. Cadê? Onde é que tá? Eu posso navegar por ela. Tá vendo que tem uma setinha? Ó, eu tenho a Song Earth Level 1. Mas eu posso evoluir pra Level 2. Então, tem essa setinha que você pode clicar ali. Tá vendo? Ou você clica nesse Navigate. Tá vendo? E aí, mostra quanto que você precisa, né? De SP e também do Spellbook necessário. Outra janela que eu queria comentar, em relação ao Alt T. Que é os status do personagem, né? Que a gente vê o P-Attack, STR, etc. Aqui no cantinho direito, ó, escondidinho, tem esse botãozinho de produzir, né? Esses saquinhos de SP. Então, se você quiser juntar SP, você pode craftar, tá? É que aqui não tá mostrando, porque eu tô em Hellbound. Hellbound eu tô em InterService. Então, tem um botãozinho que liberaria o OK. Se eu não me engano, é 3kk ou 5kk de adena. Você pega e junta 5 bilhões, né? Acho que é bilhões, de SP num saquinho desse. Entendeu? Se você quiser guardar SP em forma de saquinho. Tá bom? Beleza? Essa aqui, então, é mais uma mudança na interface. Os botões de Special Craft e Magic Lamp ficaram aqui embaixo. Tá, ó. Magic Lamp aqui embaixo. Craft Points aqui embaixo. E dá o Recharge também aqui embaixo. Tudo aqui embaixo. Tá vendo? E o botãozinho de clã também, aqui embaixo. No canto direito, a gente tem o Special Craft, tá? Não vai dar pra abrir o Special Craft, porque a gente tá aqui em Hellbound, né? InterServer. Em relação ao inventário, galera. Vocês perceberam que tem aqui, ó. 7A e 7B. O que eu fiz? Eu transformei aqui, ó. Em duas macros. Então, eles colocaram essa opção. Pra você poder ter dois tipos de set. Então, clicou no B, ó. Eu mudo aqui pro meu set de Skill. E aí, clicando no A, volta pro meu set ali de... De poder mais, né? De ter mais poder, mais STR e tal. Que é mais PvP. Esse aqui é mais PvE. Tá vendo? Eu achei bem interessante também. Dá pra você trocar direto. Então, precisa fazer aquelas macros que a gente precisava fazer antigamente, tá? Além disso, tem um atalho aqui no canto direito. Tá vendo, ó. Lá no cantinho embaixo do menu. Do 7A e 7B. E além disso, no Alt e C. Também tem um botãozinho que você troca, ó. Você pode colocar aqui no botão pra mudar de Skill. Tá vendo? Change Equipage Set. E aí, por último, o que eu queria destacar é a janelinha aqui, né? Que eu montei com os itens. Mais o chatzinho. Você pode minimizar e ficar sem chat, tá vendo? Pode minimizar. Só que, o que eu fiz? Eu puxei. Tá? Tava aqui, ó. O Trade. Tá vendo? Então, se você clicar e arrastar. Você consegue puxar a barrinha que você quiser. Deixar do tamanho que você quiser. Por exemplo. Eu tô usando aqui com mais ou menos 105 itens, né? Então, tudo que eu dropar de item vai vir aqui. E embaixo, eu tô deixando, né? No General, o chat do game. Pra não ficar... Pelo menos assim fica mais organizado. Senão fica uma bagunça, cara. Por mais que a gente não tenha aqueles danos mais aqui. Pra gente ver a janela de damage. Pelo menos assim eu achei que fica mais organizado. Pelo menos pra mim. Tá? Como eu fiz isso? Puxou ali. Clicou no Chat Options. Vai em Trade. Desmarca tudo. E só deixa Acquire Item, né? Que é adquirir itens. E se dado aqui. Dice, tá bom? Liga esses dois. Deixa no Trade. E acabou. No General, você desliga aqui o Trade. Nossa, tava ligado o Trade. Desliga o Trade. E dá Apply. É isso. Tá? Fechou. Tem as duas janelinhas ali. Que fica pelo menos um pouco mais agradável. Pra... Pra... Nossa, quanta gente aqui, velho. Em Hellbound. Pô, tá bem mais vazio aqui pro canto. Beleza. Galera, acho que é isso. Queria dar umas dicas aí pra vocês da interface. No mais, é isso. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se puderem deixar um gostei, eu agradeço. Juro demais aqui o canal. A gente tem parceria com o NoPing. Que é um programa que ajuda a diminuir lag nos jogos online. Tem um link na descrição. Se puderem clicar, eu agradeço. Juro muito. Tá bom? Inscreve no canal se você não for inscrito. Se você já for inscrito, não esquece de clicar no sininho. Pra não perder nenhum vídeo. Galera, eu vou ficando por aqui. É isso aí. Valeu. Tchau.